Volta às aulas sem gastar muito dinheiro com a Preçolândia, que também está sensibilizada com a dificuldade econômica do país, então colocou os preços lá embaixo para você diminuir o orçamento escolar. Essa lancheira térmica, Aladdin, tem do Snoop, tem esse aqui do Ursinho, sabe quanto? 6,780 apenas, ela é térmica, espaço para colocar o lanchinho e aqui a garrafinha, você coloca o suquinho para a hora gostosa do recreio, tá vendo que legal? Só 6,780. E derrubei o bloco aqui, esse bloco aqui que vem com 100 folhas de sulfite, é o chamequinho, você paga apenas 980 com 100 folhas, você encontra toda a linha para Volta às Aulas, toda a linha de material escolar aqui na Preçolândia, com preço lá embaixo mesmo, linha ecológica, caderno universitário, 96 folhas por apenas, 1,290, tem com todos os bichos, tem com a onça, tem esse aqui fantástico com a baleia, arara, só, 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 1,290. Essa régua aqui de 30 centímetros, sabe quanto? Só 150 cruzeiros, não é uma coisa que nada. Essa bolsinha aqui, vamos ver o que tem dentro? Curioso, tem papel, você coloca lápis, caneta, borracha aqui, sabe por quanto? Olha quantas cores tem em nylon emborrachado, 690 apenas. Agora, esse caderno aqui com 200 folhas para 10 matérias, também da linha ecológica, você paga só 2,780. É a Preçolândia arrepiando e facilitando e abaixando o seu orçamento escolar. Fica na Álvaro Ramos, dos 2.200, na Água Rádio e também na Cunha Gágua, em Pinheiros, número 370. O telefone é o 948-2255, a promoção é a semana inteirinha, mas ó, corre porque com esses preços não vai sobrar se você demorar, hein? Inclusive nesse final de semana aberto também, domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, Preçolândia.